Olá, eu sou a professora Priscila, hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema de hoje será a estrutura do DNA. Bom, nós sabemos que o DNA se chama ácido desoxirribonucleico, é esse nome bem complicado, e ele é um tipo de ácido nucleico que possui uma das principais funções do DNA é armazenar a nossa informação genética. Isso ocorre, esse armazenamento do nosso material genético, nossas informações genéticas, ocorre na maioria dos seres vivos, ok? Essa molécula, esse ácido nucleico, ele é uma molécula e é formado por nucleotídeos e é encontrado no núcleo das células, nas mitocôndrias, nos cloroplastos. E nos organismos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada, então ele não está no núcleo, por uma membrana e é denominada nucleoide. Como vocês podem ver nessa figura, do nosso lado esquerdo, os organismos procariontes, ok? Como a gente pode visualizar, o DNA ele fica solto dentro desse nucleoide, né? Não existe nada delimitando, como no nosso caso dos organismos eucariontes, que é na nossa figura à direita. Existe a célula, dentro da célula um núcleo celular, e esse material genético ele fica dentro desse núcleo, certo? Bom, aí você fala, mas professora, o que é nucleotídeo? Existe no DNA três letrinhas, na verdade são quatro letrinhas que nós chamamos de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas se agrupam e formam o nucleotídeo. A gente vai ver o que é cada um desses nucleotídeos. Bom, o DNA ele é formado por duas fitas, certo? Essas duas fitas elas se complementam e formam a molécula de DNA como a gente conhece, como vocês podem ver na imagem. Elas são compostas por uma sequência de nucleotídeos, que também são moléculas complexas e constituídas por vários átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Além disso, elas são compostas por um grupo fosfato, um açúcar, ou seja, uma pentose e uma base nitrogenada. Essas moléculas elas interagem formando a fita de DNA. Então, como vocês podem ver, os nucleotídeos, eles são formados por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, elas vão se complementar, elas vão interagir entre si e vão formar a fita de DNA. Olha só, as bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas em dois grupos. Os grupos maiores, que são as purinas, né? Elas são moléculas grandes, elas são moléculas maiores e contém mais de um anel. Lá na química vocês vão ver o que é esse anel, certo? Elas contém mais de um anel. Esse quadradinho que vocês podem ver aí, como se fosse uma pentose, elas possuem duas dessas. Existem dois tipos de purinas, a adenina e a guanina. Como vocês podem ver ali do lado direito, a molécula de adenina e a molécula de guanina. Bom, as nossas pirimidinas, elas são bases nitrogenadas, né? Composta por apenas um anel, como vocês podem ver aí. A gente chama de... Na química vocês vão saber melhor o que é esse anel. No grupo das pirimidinas, nós temos a citosina, a timina e a uracila. Sendo a timina uma base exclusiva do DNA e a uracila uma base exclusiva do nosso RNA. Bom, o DNA, lembra que eu falei para vocês que as bases nitrogenadas elas se complementam? Como vocês podem ver aí na imagem, aquelas bases que a gente viu, né? A citosina, a adenina, a timina, a guanina, elas se complementam. Porém, para que elas se complementem, é como se elas fossem uma chave e uma fechadura. Cada fechadura precisa da sua chave específica. Por exemplo, a citosina, ela só consegue ler a guanina. Ela só consegue se encaixar na molécula da guanina. A adenina só consegue se encaixar com a timina. A timina só consegue se encaixar na adenina. E a guanina só consegue se encaixar na citosina. Como vocês podem ver ali na nossa molécula de DNA. É como se realmente fosse uma chave. Elas precisam se encaixar. Bom, o DNA é formado então por cadeias polinucleotídicas, né? Ou seja, é formado por duas fitas de nucleotídeos. Como vocês podem ver, a gente já falou o que é nucleotídeo. Os nucleotídeos, eles são unidos um no outro, né? Pelas ligações fosfodiéster. Ou seja, o grupo fosfato que a gente viu lá atrás na figura. Ligando dois açúcares e dois nucleotídeos. Ou seja, existe o grupo fosfato, o açúcar e se juntam lá os dois nucleotídeos. Como a gente viu na imagem passada. Nessas ligações, o fosfato conecta o carbono 3' de um açúcar do carbono 5' e assim sucessivamente. E o próximo é do 5' para o 3'. O que é esse 3' e o que é esse 5'? Na fita de DNA, existe um começo e existe um final. Em uma das fitas, o começo é o que nós chamamos de 5' e o final é o que nós chamamos de 3'. E na outra fita é o contrário. O começo é a 3' e o final é o 5'. Então, quando existe um encaixe, ocorre da seguinte forma. O carbono do 5', que seria no caso, vamos dar o exemplo da citocina, igual vocês estão vendo na imagem, se encaixa com o carbono da 3'. Ou seja, a citocina do 5' se encaixa com a guanina da 3'. E ocorre também o contrário. A adenina da 5' se encaixa com a timina da 3'. Entenderam? Isso vai se lendo dessa forma, variando entre 5' e 3'. Essa junção dos nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar e fosfato, que forma a cadeia principal do DNA. Essa cadeia, né, essas cadeias, né, elas estão ligadas pelas bases nitrogenadas. Esse modelo que vocês estão vendo, que a gente discutiu, ele foi descrito, né, por Watson e Crick em 1953. Essa estrutura de DNA, como é conhecida hoje, ela foi proposta por esses dois pesquisadores. Bom, o DNA, olha que lindo, gente. O DNA, ele tem a função, né, é uma molécula importante nos seres vivos e suas principais funções são armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionar como um molde para a síntese de moléculas de RNA. Então, dessa forma, ele é fundamental para a síntese de proteínas, tendo em vista que ele contém informações, né, que comandam essa síntese de RNA e coordena a produção desses polipeptídeos, ou seja, ele faz a síntese do RNA e produz proteína. Como que ele faz isso? Existem dois processos, né, que ajudam nessa formação de proteína, desses polipeptídeos. A proteína nada mais é do que vários aminoácidos, né, ou seja, vários peptídeos juntos, em torno de 20 aminoácidos diferentes juntos, formam uma proteína. Quando o assunto é DNA, então, nesse caso, no processo de síntese proteica, nós temos dois processos muito importantes, que são a replicação e a transcrição. A replicação, ela se refere ao processo, né, pelo qual cópias idênticas à cópia da molécula principal de DNA são formadas. Esse processo, para que esse processo ocorra, o DNA, ele se desenrola de forma parcial e se inicia a síntese de uma nova fita a partir do DNA que será copiado, ou seja, da fita molde. Esse processo é considerado semiconservativo, pois o novo DNA será, o novo DNA formado apresentará uma fita nova e uma fita do DNA original. Ou seja, nessa imagem, vocês podem ver que ele está, é como um zíper, ele está se abrindo, né, e através de, depois disso, ocorre a leitura de uma dessas fitas e vai ocorrer uma cópia. E o novo DNA, ele vai ter uma fita nova, né, que foi uma fita copiada lá do DNA antigo e uma fita original do DNA que ele copiou, que nós chamamos de fita molde, certo? Esse é o processo de replicação. Existe também o nosso processo de transcrição, que é aquele no qual o DNA é usado para a formação da molécula de RNA. Nesse processo, o DNA se abre em um certo ponto e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente. Olha só como vocês podem ver aí na nossa imagem, a fita ela vai se abrindo, né, o ribossomo que está, ele vai lendo essa fita de DNA e vai formando a cadeia de DNA e liberando peptídeos, tá? Esses peptídeos que são liberados, eles formam uma nova proteína, certo? E em seguida o DNA ele vai se fechando novamente junto com a fita nova de RNA que está se formando. Um ponto interessante a ser destacado é que durante esse processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde de DNA é a uracila. Então, lembra que eu falei para vocês que parece uma chave? Quem se encaixa com a adenina, nesse caso, é a uracila, que é a base nitrogenada específica do DNA e é completamente ausente, ela é específica do RNA e é completamente ausente no DNA. Bom, a diferença então entre o DNA e o RNA são simples, né? Elas são dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos, né? Também são constituídas por ligações fóxido de éster e apresentam a diferença principal e a desoxirribose no DNA, que é o açúcar, e o RNA apresenta apenas uma ribose. As bases nitrogenadas presentes no DNA, como eu já disse, são a citocina, a guanina, a adenina e a timina e do RNA, a adenina e uracila. O RNA apresenta apenas uma fita e o DNA duas fitas simples. Bom, no nosso exercitando, nós temos essa questão interessante. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência, timina, citosina, adenina, a guanina e a timina. Marque a alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita. Complementar. Lembre que eu falei para vocês que é como se fosse a chave uma fechadura. Qual vocês acham que é a resposta correta? Bom, a resposta correta é a letra A. A timina, ela se liga com a adenina, a citosina com a guanina, a adenina com a timina, a adenina com a timina de novo e assim sucessivamente. É importante que a gente perceba que o DNA é composto por duas fitas que se complementam e que a molécula de DNA adenina sempre se une à timina e que a citosina sempre irá se unir à guanina. Sendo assim, a sequência correta é a letra A. Bom, agora que você já viu sobre o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto